Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como desativar o TalkBack no seu Xiaomi 14T e 14T Pro. Se a tela estiver bloqueada, você dá um clique na tela, passa o dedo pra cima, mas tem que ser com os dois dedos assim ó, pra cima, pra pedir a senha. Agora a senha você já pode digitar ela com o dedo. Se for senha de números, você tem que dar um clique pra selecionar e dois cliques pra confirmar. Não, acho que os números não precisa, mas enfim. Por exemplo, pra entrar em alguma opção, você é um clique pra selecionar, a gente tem que entrar em configurações, dois cliques pra confirmar, beleza? Caso você não encontrar a opção que eu vou mostrar pra vocês, você tem que escrever TalkBack aqui em cima nesse buscador. Mas eu vou descer pra baixo manualmente, com dois dedos, sempre tem que ser pra descer pra baixo ó. Você vai descer até a opção de configurações adicionais, dá um clique pra selecionar, dois cliques pra confirmar. Agora você vai entrar aqui em acessibilidade, um clique pra selecionar, dois cliques pra confirmar. Vem na opção de visual, dois cliques aqui, TalkBack, dois cliques pra entrar. Então aqui você desativa o TalkBack, dá um clique aqui, dois cliques, parar, dois cliques, beleza? É um clique pra selecionar e dois pra confirmar. Agora o celular já funciona normalmente. Como eu falei pra vocês, se você não encontrar a opção, lá naquele buscador do começo que eu falei pra vocês, você escreve TalkBack e vocês vão encontrar. Basicamente esse foi o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.